E aí rapaz, eu demorei mas agora pareci com essa, aqui é hit, mais uma do DT, DT, DT Tava eu e o compadre Zé em um forró clandestino, a farra tava grande, ganga descendo e subindo Todo mundo animado quando o celular tocou, era a mulher do Zé, escutei quando ela falou Fizeram pra tocar em todos os paredões do meu Brasil Tava eu e o compadre Zé em um forró clandestino, a farra tava grande, ganga descendo e subindo Todo mundo animado quando o celular tocou, era a mulher do Zé, escutei quando ela falou Diga a hora que vem assim, bora que o Jack dele se soltou Segura o cheque Zé O jumento dele se soltou Se soltou Se soltou